Rian pegou um empréstimo para comprar um carro. Ele vai pagar 36 prestações fixas de R$ 589,66. Quanto ele vai pagar no total pelo veículo? Aí você tem uns itens. Para resolver o problema, podemos realizar uma multiplicação. 36 vezes R$ 589,66. Quanto que dá? Iremos utilizar o algoritmo da multiplicação. Podemos começar escrevendo o número que tem a maior quantidade de algarismos, isto é, o 589,66. Abaixo dele, escrevemos o outro número, ou seja, o 36. Nessa etapa, devemos ter o cuidado de posicionar os números de forma que cada último algarismo da direita de cada um deles fique em uma mesma coluna. Desenhamos um traço para separar esses números dos outros números que aparecerão nas etapas da multiplicação. Também colocamos um pontinho do lado para indicar a operação de multiplicação. Organizando assim, 589,66 é o multiplicando e 36 é o multiplicador, embora ambos possam ser chamados apenas de fatores. A partir daqui, é muito importante que você saiba de cor as tabuadas de multiplicar do 3 e do 6. Vamos começar. 6 vezes 6 é igual a 36. Deixamos o 6 do 36 na coluna da direita e o 3 do 36 vai para o topo da próxima coluna. Agora, 6 vezes 6 é igual a 36, mais 3 é igual a 39. Deixamos o 9 do 39 nesta coluna e o 3 do 39 vai para o topo da próxima coluna. Agora, 6 vezes 9 é igual a 54, 54 mais 3 é igual a 57. Deixamos o 7 do 57 nesta coluna e o 5 do 57 vai para o topo da próxima coluna. Agora, 6 vezes 8 é igual a 48. 48 mais 5 é igual a 53. Deixamos o 3 do 53 nesta coluna e o 5 do 53 vai para o topo da próxima coluna. Agora, 6 vezes 5 é igual a 30 e 30 mais 5 é igual a 35. Como não temos mais algarismos à esquerda desse 5, apenas escrevemos o 5 e o 3 do 35. Terminamos a etapa da multiplicação com o 6. Agora, continuaremos com o 3. Vamos começar. 3 vezes 6 é igual a 18. Deixamos o 8 do 18 embaixo na coluna do 3 e o 1 do 18 vai para o topo da próxima coluna do multiplicando. Agora, 3 vezes 6 é igual a 18. 18 mais 1 é igual a 19. Deixamos o 9 do 19 na próxima coluna e o 1 do 19 vai para o topo da próxima coluna do multiplicando. Agora, 3 vezes 9 é igual a 27. 27 mais 1 é igual a 28. Deixamos o 8 do 28 nesta coluna e o 2 do 28 vai para o topo da próxima coluna do multiplicando. Agora, 3 vezes 8 é igual a 24. 24 mais 2 é igual a 26. Deixamos o 6 do 26 nesta coluna e o 2 do 26 vai para o topo da próxima coluna do multiplicando. Agora, 3 vezes 5 é igual a 15. 15 mais 2 é igual a 17. Como não temos mais algarismos à esquerda do 5, apenas escrevemos o 7 e o 1 do 17. Agora, nos preparamos para realizar uma adição. 6 mais nada, ou seja, 6 mais 0 é igual a 6. Agora, 8 mais 9 é igual a 17. A gente deixa o 7 do 17 e o 1 do 17 vai para o topo da próxima coluna. Agora, 1 mais 7 mais 9 é igual a 17. A gente deixa o 7 do 17 e o 1 do 17 vai para o topo da próxima coluna. Agora, 1 mais 3 mais 8 é igual a 12. A gente deixa o 2 do 12 e o 1 do 12 vai para o topo da próxima coluna. Agora, 1 mais 5 mais 6 é igual a 12. A gente deixa o 2 do 12 e o 1 do 12 vai para o topo da próxima coluna. Agora, 1 mais 3 mais 7 é igual a 11. A gente deixa um 1 do 11 e o outro 1 do 11 vai para o topo da próxima coluna. Finalmente, 1 mais 1 é igual a 2. E acabamos a adição. Agora, só falta posicionar a vírgula. Contamos quantas casas após a vírgula os fatores têm. Neste caso, apenas no 589,66 existem casas decimais indicadas. Vemos que são duas casas. Então, contamos duas casas decimais da direita para a esquerda no produto e posicionamos a vírgula. Acabou! No total, Rian vai pagar R$ 21.227,76 pelo carro. O item correto é o item A. O item correto é o item A.